Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, o Ciro Gomes se apresenta como substituto de Bolsonaro para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que o Ciro faz. Ele se apresenta como o substituto de Bolsonaro para enfrentar o Lula. Na realidade, nós estamos enfrentando o Jair Bolsonaro. Querendo tirar o Jair Bolsonaro, aí o Ciro diz que quer substituir o Bolsonaro para enfrentar o Lula. Nós não queremos outro Jair Bolsonaro, Ciro. Estamos por aqui com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro trouxe discórdia ao nosso país. Jair Bolsonaro trouxe desunião do Brasil. Jair Bolsonaro trouxe inflação, desemprego, confusão, muitas vidas perdidas. Nós não precisamos de outro Bolsonaro. Nós estamos precisando de uma pessoa que leve a sério a democracia. Que não fuja no tempo das eleições para Paris para dizer que eu sou isento. Não. Nós não estamos precisando de um Bolsonaro de esquerda. Estamos precisando de um libertário, de um progressista, de alguém que queira fazer algo pelo povo. E esse alguém com certeza não é você. Uma hora dessa, o Ciro se posiciona, que quer substituir o Bolsonaro para enfrentar o Lula. Como se o Lula fosse o perigo para a nação. Não é o Lula que é o perigo para a nação. É o Bolsonaro que está sendo o perigo para a nação. É o Bolsonaro que atenta contra a democracia. É o Bolsonaro que ataca o Congresso, que ataca o STF. É o Bolsonaro que desune a família, que despegue em arma. É ele. Para substituir o Bolsonaro para ser você, não. Precisamos de alguém diferente. Alguém com, sabe, com coração aberto para muito amor. O Brasil precisa de amor, precisa de paz, precisa se acalmar. Chega dessa guerra, chega dessa loucura. Então, Ciro mora dessa, não ajuda ninguém, só atrapalha. Desiste, Ciro. Olha, gente, a enxurrada que teve lá em Recife, lá em Pernambuco, em Recife também, em algumas regiões, chuva forte, temporal, o presidente Lula se colocou à disposição no que puder ajudar. As famílias que vão para lugares perigosos, não é porque gostam de lugares perigosos. É porque precisam de um lugarzinho para morar. E muitas vezes moram em lugares que é difícil, e acabam tendo esse problema. E quando chove, quando dá um temporal, acontece isso. A culpa não é das pessoas, é muitas vezes do governo, que não propicia lugar, moradia digna para a sua população. Olha, gente, hoje o Bolsonaro esteve em Manaus para a tal da Marcha para Jesus, que na realidade virou Marcha para Jair Bolsonaro. Mudaram completamente o perfil da Marcha para Jesus. É políticos no palanque, é aqueles pastores conhecidos da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, dedinho. Silas Malafaia, aí complica a vida do cristão. Marcha para Jesus foi feita, foi com o intuito de elevar o evangelho, de expandir o evangelho, de mostrar para as pessoas que é bom, é legal ser evangélico, que é legal seguir a Jesus. Mas desse jeito, o tempo todo, essa Marcha para Jesus, convidando o Bolsonaro, está sujando a Marcha para Jesus. manchando, sabe, uma passeata, uma confraternização, que era uma coisa agradável, que era uma coisa legal. Agora está ficando uma coisa chata, uma coisa política, uma coisa que a gente sabe qual o objetivo. Aí fazem Marcha para Jesus em tempos diferentes, aqui e ali, para chamar exclusivamente Jair Bolsonaro. Já não bastava a denúncia de que pastores, na hora do culto, liga um projetor, coloca um Bolsonaro no telão. Como se Bolsonaro agora fosse Deus, que pudesse ser ouvido, que tinha que, obrigatoriamente, ser ouvido pelos crentes. E antes de ouvir a palavra de Deus, vamos abrir os nossos corações para ouvir o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, aquele que bagunça com mulher, que foi torturada grávida, aquele que disse, não está nem aí para o pessoal da pandemia, aquele que, de vez em quando, sabe da sua boca, a sua imundície, vulgaridade. Esse tipo de gente que a Marcha para Jesus está levando, porque diz, fala a nome de Deus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Eu estou indignado como evangélico, com essa atitude de pastores, de levar o tempo todo o Bolsonaro para dentro da igreja, para cima do altar, na hora do culto, exaltar o governo Bolsonaro. Um governo que não tem compromisso nenhum com o evangélico. Qual foi a vantagem do evangélico? Nesses quatro anos de governo Bolsonaro, o que o evangélico obteve de vantagem? Qual foi a vantagem no lado do evangelismo? Isso alcançou mais pessoas? Fez mais pessoas serem crentes e irem para a igreja? Ao contrário disso. Bolsonaro dentro de igreja, está sujando o nome da igreja, porque une a igreja, o Estado, a igreja, políticos, e essa sujeira toda respingue em pastores. Como aquela denúncia do MEC. Então, gente, quem é crente de verdade, não aceita, não apoia fogo estranho no altar, não apoia Bolsonaro, o tempo todo dentro de igreja, e nessas marchas para Jesus, que não é mais marcha para Jesus, é marcha para o Jair, é marcha para o Messias desses pastores. É esse Messias, não é, que ocasionou a pandemia, que metade das mortes aqui, em decorrência da sua negação, do seu problema, e também a questão do desemprego, inflação, ele diz que não é culpa dele, é culpa dele. Oito anos de FHC, a gasolina não chegou a dois reais. Oito anos de Lula, a gasolina não chegou a três reais. Mais seis anos de Dilma, a gasolina não chegou a quatro reais. Com o Bolsonaro, a gasolina chega a oito, a dez. Então, eu te pergunto, é ou não é a culpa dele? Então, senhoras e senhores, é preciso que a gente escute e veja além. O Evangelho de Cristo é para brilhar. Essa pesquisa data folha que teve agora, ela foi, assim, uma, eu diria, um sacode no Jair Bolsonaro. Mas, sobretudo, o Fábio Faria, o ministro das comunicações do Bolsonaro, disse que o que está fazendo o Bolsonaro não crescer mais é o preço da gasolina. Não, não é só isso, não, meu amigo. Não é só o preço da gasolina. É o preço da gasolina, é o preço do diesel, é o preço do gás, é o preço da carne, é o preço do arroz, é o preço do frango, é o preço do pão de cada dia e é, sobretudo, o salário das pessoas, que perdeu o valor completamente. Não dá para comprar. Quando você vai no supermercado, você se assusta. Aí eu pergunto para o evangélico, será que os evangélicos não vão no supermercado? Será que os evangélicos não comem carne, não comem pão e não verificam isso? Vocês querem continuar com isso? Com alguém o tempo todo falando de Deus, mas agindo como dragão? Lá no Apocalipse, capítulo 11, capítulo 13, do verso 11, diz, Bolsonaro fala para o evangélico para enganar, utiliza-se da palavra de Deus para enganar muita gente. Veja, pelos frutos os conhecereis. Eu aqui nesse canal, eu fico sempre batendo nessa tecla, falando para as pessoas, político que usa de Bíblia para ganhar voto, você não deve confiar. É aproveitador e oportunista. Estamos sempre ligados na verdade, critica Brasil falando a verdade do em quem doê. Peço que vocês se inscrevam no canal. Fiquem abertos a este canal da verdade, que sobretudo começou exatamente quando viu que a igreja se unindo ao Estado, que a igreja trazendo política para dentro da igreja, contaminando, manchando a palavra de Deus. A Bíblia fala, João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vocês tiveram oportunidade. Esse presidente que está aí teve a sua oportunidade. Não fez porque não sabe. Não fez porque não quis. E se não fez, não vai fazer. Os filhos dele continuarão seus filhos. As práticas deles continuarão as mesmas. Então, gente, é hora de mudar. Critica Brasil falando a verdade doa em quem doer. Um grande abraço. Tchau, pessoal.